Amiguinhos, tem uma novidade sensacional. A Balduco está lançando os biscoitos da Turma da Mônica. Vitaminados, ventilante e de chocolate. Magalinha, sem falar de boca cheia, eles têm as formas mais incríveis e têm os biscoitos da Turma da Mônica recheados de morango e chocolate. Não há dúvida como os dois. Opa, cadê os biscoitos? Ah, Magalinha, não fiquem bravos, deixei algo pra vocês. A caixa vazia. É, atrás da caixa vem brincadeiras pra gente montar. Biscoitos da Turma da Mônica, os amiguinhos de toda hora.